Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece, porque dá pra ver bem daí, daqui não dá. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece com a Santíssima Trindade. E aí, cabelo, se a senhora junta, apoio de vocês. Isso é a correria de momento. Meio dia e 48 minutos, correria, o lápis, a agenda, um material extra especial. Já era até pra gente ter falado, porém, enfim, com a Santíssima Trindade, se a senhora junta, contando com a participação de vocês. Vocês que vão chegar, como a gente já dizia, um eterno agradecimento. Vamos voltar pra agenda. O rodapé da página. Vê aqui, cadê aqui? E também, olha só, deixa eu ver aqui, deixa eu virar a página. Não, no caso também é exclusivo. Não, não continua aqui, não. É. Bom, virei a página da agenda, olha só. Grupo assume a iluminação pública de Ribeirão Preto. Corrigi aqui, vou pôr o microfone, RP, RP, Ribeirão Preto. Tribuna Ribeirão, nesta segunda-feira, 5 de agosto, a Conte, reticências, reticências. São os três pontos, continua aqui no caso, no Cubo Espaço. www.tribunaibeirão.com.br Link de notícia recebido pelo jornal Tribuna, no WhatsApp particular. Na segunda, esqueci de colocar feira, eu gosto de colocar, coloca pra ficar mais completo, enfim. Olha só, corrigido aqui. Colocar dos seis, corrigi cinco. Dia 5 de agosto, 24, às 13h22. Bom, tomara, vamos ver como vai ficar a conta, né? O valor, acho que na bota. O valor, acho que na bota.